Música Eu preciso te ter Meu fechamento é você Moda masculina, feminina e infantil é na Offshore Rua Presidente Vargas 61, em Olaria Telefone 2521-5482 Música 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 É isso aí galerinha Chegamos aqui no ponto bem interessante da nossa trilha Já andamos aí cerca de uns 15 minutinhos, 20 minutos Música 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 Primeira torre aqui já ficando pra trás, é um ponto de encontro aí da galera também. E ó, a baseada já começou a subir rumo ao topo, topo da pedra do imperador. Lembrando, se hidratar, se hidratar bastante, que isso é muito importante. Filtro solar, bonezinho, não quero dar nenhum tipo de insolação, tá? Sentir um cansado, dar uma parada, dar uma refrescada, isso é fundamental. Isso aí pessoal, chegamos aqui no ponto bem interessante, ó. Lá no fundo, dá pra ver ali a rodoviária sul, região da ponte da saudade, pessoal que vai pra Varginha. A estrada aqui vai pra Cachoeira de Macacu também. E aqui ó, essa região aqui é a região do Cônigo, Vargem Grande, Cascatinha. Lá no fundo, ó, os três picos de Salinas. E lá, lá, é o nosso caminho, nossa trajetória. É pra onde a gente vai até o topo aí da pedra do imperador. Mais um ponto bem interessante galera. Aqui ó, as Catarinas. E aí embaixo, vou mostrar um pouquinho mais de cima, a região de Olaria. Né? Vai estar mostrando aí mais detalhes pra vocês. Então ó, um passeio super bacana, vale super a pena e recomendo. Da próxima vez, vem pra caminhada aí com a gente, com a galera da Freeforma, da Movimento Fitness, do Sec, galera aí do Dom Pedro. Vamo que vamo. E aí professor, tá curtindo? Bom demais. Isso é maravilhoso galera. Quem nunca veio, acompanha a gente aí que vocês vão se amarrar. É viciante. Gratificante né? Pô, só glória cara. Vamo que vamo. Pra você ver um passeio super seguro, contamos aí com guias, com professores de educação física. Tem uma galera aí formada também em primeiros socorros, em caso de uma necessidade. Então é sempre com segurança que a gente faz essas caminhadas. Graças a Deus não ocorreu nada de anormal. Pessoal feliz, curtindo. E é isso aí. Vamo continuar nossa caminhada. Segunda torre. Bem alta. Outro visual super bacana aqui de cima. Na verdade a gente coloca uma pessoa na frente ou atrás do grupo, que é um grupo acima de 10 pessoas. Então dispersa um pouco, nem todo mundo tem o mesmo ritmo da subida e tal. E aí a gente usa esse rádio aí por segurança, vai se comunicando. Às vezes alguém pede pra esperar um pouco quem tá atrás, pra poder juntar o grupo de novo. E se tiver alguma eventualidade, um acidente, algum tombo, alguma coisa que alguém sofrer aí, a gente pede pra esperar ou volta, né? E o rádio também dá uma extensão de tentar se comunicar com outras pessoas de fora do evento, né? Então se a gente precisar de uma coisa, de um socorro aí, também tem como se complicar. O nosso programa vai ficando por aqui. Agradecer mais uma vez o meu parceiro, amigo, professor. E aí professor, suas considerações finais aí pra galera? Pô, gente, estamos à disposição, quem quiser ver no nosso projeto, vai ser bom demais. Mais uma vez, SEC, Dom Pedro, obrigado pela confiança, as academias aí, pelas trilhas TV Zoom, a galera que tá sempre envolvida. São vários parceiros nos ajudando a realizar isso aí. Obrigado mesmo, foi show de bola. E fique ligado nas redes sociais que vão ter mais, né? É isso aí. A gente tem a visão aí, a ideia de mais pra frente fazer a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, enfim. É isso aí, galerinha. Quem quiser seguir a gente no Instagram, arroba o William ANF, arroba o William ANF, no Facebook, na nossa página, programa Pelas Trilhas. E até a próxima. Valeu mais uma vez, professor Adriano. Tchau. Um abraço, galera. Tchau. 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 Tchau.